Nossas repórteres já estão posicionadas aqui, Patrícia e Larissa já vão trazer muita notícia pra gente, um casal caiu num golpe. E aí, gente, decidiu também cometer um crime. Ah, não, não vou passar raiva sozinho, não, vou cometer um crime também. Quem vai explicar essa história melhor pra gente é a Patrícia Piaça. Pathy, conta aí, hein, que história é essa? Loucura, viu, Manu? Olha só. Esse casal negociou ali pela internet, tinha um anúncio da venda de um painel e de uma televisão. Um anúncio de mil reais que foi feito por um homem verdadeiro, um vendedor ali verdadeiro. Só que esse anúncio foi duplicado por um golpista e esse mesmo painel, essa mesma televisão, as fotos ali, foram divulgadas com valor de 450 reais. Foi feita, então, a negociação, esse casal passou esse pix no valor de 450 reais, sem sequer ver pessoalmente os objetos. Quando foi no endereço pra buscar ali o produto, percebeu, então, os dois perceberam que tinham caído num golpe. O homem falou, não, não, não foi pra você que eu fiz a venda, não teve isso. E esse homem deixou a casa, saiu minutos depois de conversar com esse casal. O que que acontece? O casal insatisfeito decidiu arrombar essa casa no setor Coimbra e levar de lá a televisão do anunciante verdadeiro, Manu. Imagens de câmeras de segurança conseguiram, né, identificar essa mulher que foi presa e também o namorado dela que tá foragido. A gente tem a entrevista, inclusive, né, uma fala do Tenente Vitor, do 7º Batalhão da Polícia Militar, que acompanhou a socorrência. Explica melhor pra gente, vamos ouvir. Durante a abordagem, a pessoa que aparece nas imagens nos relatou que havia visualizado nas redes sociais o anúncio de uma televisão, pelo valor de R$ 450,00. Então fez o depósito nesse valor. Porém, ao chegar no local do anúncio e entrar em contato com o proprietário e anunciante da televisão, o mesmo alegou não ter recebido esse valor em sua conta. Não teria visualizado esse depósito. Diante dessa situação, aparentemente, ambas as partes seriam vítimas de um golpe praticado nas redes sociais. Porém, o casal que havia efetuado esse depósito não procurou os meios legais para reaver esse dinheiro. E, de forma fortuita, adentrou a residência e subtraiu, furtou essa televisão, como pode-se ver nas imagens. Pois é, Manu, e ficou alerta, sempre desconfiar, né? Valores muito baratos ali, tentar entrar em contato, ver pessoalmente esses objetos antes de fazer o depósito, o Pix, ali serve como alerta esse tipo de situação. Agora, a gente nunca imaginava esse desfecho, né, Manu? A pessoa caiu num golpe ali, ficou indignada e decidiu furtar a televisão de uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Manu, olha só que história absurda, volto com você. É, a pessoa que realmente não tinha nada a ver, que se tivesse feito contra a pessoa que me aplicou o golpe, eu estou descontando, já está errado de qualquer maneira. É muito daquele ditado, né, Paty, que a gente não pode fazer com outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Se você caiu no golpe, se te magoaram, se te machucaram, se te deram prejuízo, você se sentiu mal por isso, você não vai fazer isso com outra pessoa, não vai descontar. Não é assim que a vida funciona, né? Esse ciclo não pode continuar. 7h25 da manhã, obrigada pelas informações ao vivo aqui pra gente. 8h25 da manhã, obrigada pelas informações ao vivo aqui pra gente.